CS GoFest, o único site que você entra e já pode retirar qualquer skin totalmente de graça sem precisar depositar. Link na descrição. BlackStore.com, a loja pioneira no ramo de compra e venda de skins no mercado nacional. Vendem skins com o melhor preço do Brasil, fazem upgrades e aceitam encomendas, armas, facas, luvas, adesivos, chaves. Compram suas skins em inventário completo, pagamento à vista para qualquer banco. Receba o seu dinheiro em stans. Milhares de recomendações, qualidade 100% garantida. BlackStore.com, o link tá na descrição. Só que consegui tirar a embalagem e aqui está o nosso produto embalhado em prático bolha. É prático bolha, é prático. Galera, há mais ou menos uma semana eu estou esperando uma encomenda de uma loja muito daora brasileira que eu encontrei aí. Que é a loja Wolf e Shop, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. Enfim, a loja dessa daqui é uma loja muito bacana. Ela vende, tipo, monitores, headsets, teclado, mouse. Tudo muito mais barato e é uma loja brasileira. Então, tipo, tudo que você compra aqui chega muito, muito rápido. Sério, muito rápido mesmo. O que eu estou esperando demorou, acho que, 5 dias úteis para chegar. É muito rápido. Na verdade, chegou uma caixa aqui. Que é essa caixa aqui, ó. Essa é a caixa. Só que eu não sei se o que tem aqui dentro é o que eu acho. Mas eu tenho quase certeza que é. Porque até onde eu sei não tem nada mais para chegar no meu nome. Enfim, pessoal. Então, hoje eu estarei fazendo um unboxing aqui. Eu acho que é o primeiro unboxing do canal. Na verdade, eu já fiz um unboxing, mas, tipo, há muito tempo, do Manigle Box. Em 2016, sabe? Totalmente sem sentido. Vou aqui tirar o meu fone. Vamos começar o unboxing dessa caixa. Como eu já disse, eu acho que eu sei o que é. Mas pode ser outra coisa totalmente diferente. Então, sei lá, não vou dar spoiler. Vamos abrir aqui a caixinha, né? Eu tenho que começar tirando aqui, ó. Esse plástico. Que, na verdade, é nota fiscal. Vamos agora, sei lá, cortar aqui de alguma forma. Que a gente não prejudique a embalagem do produto, mano. Estou olhando aqui para a câmera para ver se vocês estão conseguindo ver. Não sei se eu estou gravando. Então, vamos lá. Eu abri aqui. E é exatamente o que eu estou esperando, mano. É exatamente o que eu estou esperando. Vocês querem um spoiler, né? Vocês querem um spoiler? Embora já esteja, talvez, no título e na thumb. Mas, seguinte. Está vendo esse fone rosa aqui, ó? Esse fone rosa que eu usei por muito tempo? Então, ele vai embora. Isso que chegou aqui, pessoal. Nada mais é. Nada mais é. Deixa eu mostrar aqui. Eu quero abrir de frente, assim, para vocês verem. Aqui, ó. Ai, ai, ai. Opa, bati no microfone e tudo mais. Só que consegui tirar a embalagem. E aqui está o nosso produto embalhado com prástico bolha, né? Prástico bolha. É prástico mesmo. E tem uma cartinha aqui da Wolf Shop muito legal. Eu vou ler lá para vocês. Querido amigo cachorro337. A Wolf Shop vem agradecer por selarmos essa parceria de sucesso. Acreditamos no seu potencial e toda a equipe da Wolf Shop é fã do seu canal. E nada mais justo que para celebrarmos essa parceria, estamos enviando um presentinho para você. Esperamos que goste e aproveite dessa beleza. Ah, e não se esqueça. Seus ganhadores ganham um cupom de 2% de desconto para compras no A Vista em todo o site. Cupom cachorro337. Forte abraço da família Wolf Shop. Assinado por Fernando Pereira, o diretor geral da loja. Então é o seguinte. Eu ganhei esse presentinho aqui da loja Wolf Shop. E como eu já disse, é uma loja brasileira que não vende só headsets, mas também vende teclado, mouses, monitores 144Hz. É hertz? Hertz? Sei lá. Se você quer um monitor 144Hz, que é uma coisa que eu quero muito, lá nesse site eu já vi que eles tem uns bem baratinhos. Já já vou mostrar para vocês. Vamos antes de tudo aqui, ó, abrir o nosso headset, que é um headset top, pessoal. Esse headset aqui, ele custa, acho que entre 700 e 800 reais. Ele é bem caro. Mas ele é muito bom. Diversos jogadores profissionais de CS utilizam desse headset. Só que, ó, prestem atenção. Eu vou ensinar uma forma de você ganhar 25% de desconto na compra desse headset aqui. Sim, 25% de desconto. Então vale a pena. Ih, tá aqui o meu headset. Cadê o headset? É um HyperX Cloud Revolver. É o fone mais top da HyperX. Eu tô muito animado aqui. Eu não sei nem como eu vou fazer para abrir esse negócio. Ô, mano do céu, ele é muito zica, velho. Eu finalmente agora vou ter um fone digno, né? Um headset. Porque, para quem acompanha o canal, sabe que eu já atuo há muito tempo com esse daqui, ó. Com esse fone rosa. Só que é um fone casual. Um fone para celular. E agora, finalmente, eu tenho um fone digno. E, tipo, é basicamente o melhor fone da HyperX. Deixa eu, inclusive, já tirar aqui o plastiquinho, ó. Tiramos o plastiquinho. Tem outro plastiquinho aqui para tirar. Beleza, tiramos. E GG, cara. Deixa eu colocar ele na cabeça. Vamos ficar aqui com ele na cabeça, né? Tem um fone. São os cabos complementares, né? No caso, eu tenho que colocar esse daqui, ó. Que eu consigo controlar, desligar e ligar ele por esse fio. E tem o microfone, né? Porque esse headset aqui, ele tem um microfone. Então, se você quer criar um canal também e quer comprar alguma coisa assim que tem um microfone já e tudo mais. Tudo já embutido e pronto. Esse daqui é uma boa opção, né? Eu não vou usar esse microfone porque eu tenho esse microfone aqui. Só que eu vou fazer um teste desse microfone para ver se, tipo, ele é bom e tudo mais. Tenho quase certeza que é. Mas seguinte, pessoal. Eu vou instalar ele aqui tudo certinho. E aí eu vou tentar jogar uma partida de CSGO competitivo com ele. Competitivo não. Vou jogar um braço direito para ficar mais curtinho. Para testar esse headset. Porque, mano, eu acho que agora com esse headset eu vou escutar cada passo do cara. Mesmo que ele esteja a um quilômetro de distância. E Wolfshop, muito obrigado. Galera, eu quero mostrar aqui para vocês o site da Wolfshop rapidinho. Bem, como eu já disse para vocês, é um site muito bom. É um site brasileiro e você encontra muitas coisas, ó. Tem gabinete, placa mãe, né? Tem todas as peças para computadores. Tem aqui, ó, monitor. Monitor 144 Hz por R$1.500. Tipo, é muito barato. É muito barato. Sério. Para quem não sabe, monitor 144 Hz é, tipo, o que todos os jogadores profissionais usam, né? Porque ele é, tipo, simplesmente vida. Eu não tenho mais. Em breve aí eu vou atrás de um. Aqui o site tem diversos headsets. O meu é esse daqui, ó. Headset Gamer HyperX. Ele está R$682,00 no site. Porém, você consegue 25% de desconto. Você quer saber como? Seguinte. Esse headset em específico, só esse headset, já está com 10% de desconto no site nesse mês agora. Não sei se vai até o mês de abril, mas esse mês aqui de março... Maio, sei lá. Eu confundo sempre. Está com 10% de desconto. E aí o que acontece? Você já tem 10% de desconto. Se você pagar à vista, você ganha mais 13% de desconto. E se você utilizar o meu cupom, que é o cupom CACHURO1337, na hora que você for comprar ali, você põe pra usar o cupom, você põe o cupom CACHURO1337, você ganha mais 2%. Então, você vai pagar, mano, muito mais barato nesse headset. Tipo, muito mais barato mesmo. O meu cupom não serve só pra esse headset. Qualquer coisa que você queira comprar aqui no site, eles têm jogos, computadores, itens pra computadores, né? Tipo, placa-mãe, placas de vídeo. Tem uns teclados e uns maus aqui muito, muito loucos. E tipo, ó, teclado por R$132,00, cara. Teclado bom. Isso aqui é teclado bom. Teclado mecânico, com LED, tudo mais, ó. Mano, tudo muito barato. Então, galera, Wolfshop, o link da loja tá aí na descrição. Mesmo que você não queira comprar nada, pelo menos clica aí no link, visite a loja. Só pra conhecer que vocês estarão me ajudando demais, demais, demais. E se você comprar aqui alguma coisa e utilizar o meu código, me marca lá no Twitter. E aí eu vou mostrar aqui o seu tweet no próximo vídeo. Eu mando um salve pra você em vídeo. Mas só se você comprar alguma coisa aqui utilizando o meu código. Agora, bora testar essa belezinha lá no CSGO. Então é o seguinte, galera. Vamos jogar aqui agora um braço direito pra dar uma testadinha nesse fone. Eu ainda não configurei ele muito bem e tudo mais. Então eu não sei como ele vai tá. E eu também não aqueci. Então é capaz que eu dê umas pinadas tremendas. Até porque o meu PC tá muito ruim. E um dos motivos de estar saindo pouca gameplay no canal é porque não é sempre que o meu PC tá conseguindo jogar CS. Sério. Às vezes ele desliga do nada. Então vamos tentar aqui jogar. Mas eu não garanto nada pra vocês. Eu acho que a gente consegue ganhar. Ou não. Assim que a partida começar, eu volto com vocês. Tá, pô. Apareceu muito o hack isso que eu fiz agora. Então vamos lá. A partida vai começar aqui. E é anuais, pessoal. E aí? Sou não, mano. Vamos lá. Vamos lá. A partida vai começar aqui. O cara perguntou se eu sou o YouTube. Porque os adversários eles são inscritos, né? Então vamos tentar aqui. Opa. Já passou aqui o... Ih, já tomei já. Nossa, mano. Se puder pra ter levado pelo menos um, né? Mas aconteceu. Boa, 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 boa. Jogou muito, mano. Eu vou tentar fazer a smoke ali no loft. Só que eu não lembro como ela é. Mas eu vou tentar. Acho que é mais ou menos aqui, ó. Nossa, olha que smoke boa, cara. Pelo amor de Deus. Nossa. Deu uma cagada. Mas tudo bem. Mas que smoke horrorosa, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou acertar essa smoke, cara. Eu acho que eu vou lembrar a cor. Eu acho que é mais ou menos aqui, ó. Boa, agora deu uma carregada. Nem tinha o porquê. Eles vão comprar aqui a K agora, mas eu vou tentar manter a minha MP9. Eu vou tentar dar uma marotagem ali. Manter a nossa MP9, que aí tá GG. Vai, rapaz. Aqui é smoke de novo. Eu não lembro como é essa smoke, pessoal. Me perdoem, de verdade. Mas eu juro que eu não lembro como é essa smoke aqui. Até que essa smoke foi boa. Boa, tava queda? Boa. Tudo na calma, pessoal. Tudo na calma. Cozer a smoke da forma mais caseira possível aqui. Vangaram aqui também. Sem aqui. Ih, tá de alp. Nossa, eu não pensei que a smoke tinha aquela fresta. Pra mim, ela tava certinha. Vou tentar ficar aqui na queda. Hum, queda. 97. 97, 97. Pistol, pistol, tá sem vida. O outro já era. Boa, mano. O cara joga muito, velho. Boa, cara. Tá aí? O mangá eu vou comer. Banguei. Nossa, que banguei horroroso. Vamos lá, galera. Agora é só garantir mais dois roundzinhos aí de TR e GG pra nós, mano. Galinheiro e... Boa. Olha o DHS no cara, mano. Vamos puxar uma casinha já e tudo mais. O último round é nóis. Um salve aí também pro Super Sayuk Jux. Que foi o cara do meu time aqui que jogou muito. Tô gravando. Deixa eu mandar um salve aqui, mano. Ah, tentei dar um untapzinho. Não é o que acontece, vai. Ih, P90. Não devia ter trollado aquela de AK. Dava pra ter ganho. Uh, jogou muito. Valeu. É isso aí, galera. Eu quero dar uma carregada boa aqui, né? 12 barra 3. Eu fiquei positivo. Fiz a minha parte. Fiz uns bons lances. Mas é isso aí. Fui só um vídeo pra testar aqui esse fonezinho. Deixa eu abrir aqui o perfil que o cara pediu pra assinar. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais vídeos aqui no canal com a show. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho